Também choveu forte esta tarde em parte do estado de São Paulo. Aqui na capital foram registrados 14 pontos de alagamentos. A repórter Juliana Barleta está na zona oeste da cidade e dá informações ao vivo. Boa noite, Juliana. A chuva deu uma trégua por aí? Olá, boa noite, Andresa. Boa noite a todos. A forte chuva que atingiu São Paulo no final da tarde de hoje deixou quase toda a capital em estado de atenção. O Centro de Gerenciamento de Emergências registrou 17 pontos de alagamento, alguns intransitáveis. A rua Turiaçu, na zona oeste de São Paulo, onde nós estamos agora, foi um dos pontos onde o carro não conseguia passar. Neste momento, a água já abaixou, mas os semáforos não estão funcionando. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, neste momento a cidade não está mais em estado de atenção, mas nove pontos continuam alagados. Por causa dessa forte chuva, houve lentidão nas principais rodovias que desembocam na cidade de São Paulo. O motorista enfrentou dificuldade, teve que ter paciência. O motorista que tentava chegar à cidade de São Paulo pelas rodovias Fernão Dias, Dutra, Bandeirantes e Regis Bittencourt precisou de paciência. Já o motorista que deixou a cidade rumo ao litoral norte e ao litoral sul não enfrentou dificuldade. Mas para amanhã, a Ecovias, que administra o sistema Anchieta e Migrantes, deveu um fluxo intenso de veículos rumo às cidades da Baixada Santista. Andresa. Obrigada, Juliana.